Jonatas Kep, o número 1 de Recife Vou jogar a minha voceta bota tudo com pressão Vou jogar a minha voceta bota tudo com pressão Ai, 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 minha mocetinha Fata o problema, solte essa parada aí Bota, 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 cada bordão, baby Bota, bota, bota tudo com pressão Bota, bota tudo com pressão Pega a receita que o pai tá te querendo Tá impressionada com meu instrumento Se teu ex te desprezo, então vai vendo Que eu vou te deixar com as pernas tremendo O tari eu tô querendo Só vou embora hoje se deixar, tá só tá vendo Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha moceta, vou jogar minha moceta Vou jogar minha moceta, bota tudo com pressão Bota, 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 bota tudo com pressão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha moceta, vou jogar minha moceta Vou jogar minha moceta, eu tô com toda molhadinha Ai, 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 minha mocetinha Ai, 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 minha mocetinha Mucetinha, mocetinha, mocetinha Ai, ai, minha mocetinha, mocetinha, mocetinha Ai, ai, minha mocetinha Bota, 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 bota tudo com pressão 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 Ela não quer ficar em casa, procurou putaria Se envolveu com os cara errado, então brota que bandida Eu sou dog malvado, vem me mostra tua marquinha A língua desdiferente vai te deixar molhadinha A língua desdiferente vai te deixar molhadinha Então fechou fã na minha bucetinha, pula depois de tomar de anibir Então fechou fã na minha bucetinha, pula depois do outro, tu mete a língua Então fechou fã na minha bucetinha, pula depois do outro, tu mete a língua Tu mete, tu mete, tu mete, tu mete, tu mete, tu mete a língua Então fechou fã na minha bucetinha, vai, ai, pula depois do outro, tu mete a língua Vai, ai, pula depois do outro, tu mete a língua Tu mete, tu mete, tu mete, tu mete, tu mete, tu mete a língua Ela não quer ficar em casa, procurou putaria Se envolveu com os cara errado, então brota aqui bandida Eu sou dog malvado, vem me mostra tua marquinha A língua até é diferente, vai te deixar molhadinha A língua até é diferente, vai te deixar molhadinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Tô fechofando minha bucetinha, pular de poeta, toma de linguinha Esse é o Flavinho, o pancadão Brabo na produção Tá de boa, boy, aquele tempo lá Junatas Kep, o número um de Recife O cara é o balaquim Hoje eu tô revoltado, então deixa eu te explicar O que tu quer também quero, Tamek, vamos ficar Te dou uma socadona, mas replay não posso dar Eu só fico uma vez porque eu não sou besta Eu só fico uma vez porque eu não sou besta Peraí, peraí, fica de plato e... Tá interessado, tá com o áudio na piroca Vou ficar de quatro, é sequência de cura e só Então soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, soca, soca essa piroca Hoje eu tô revoltado, então deixa eu te explicar O que tu quer, também quero, também é que vamos ficar Te dou uma soca dona, mas replay não posso dar Eu só fico uma vez porque eu não sou besta Eu só fico uma vez porque eu não sou besta Peraí, peraí, fica de quatro e... Tá interessado, tá com o anjo na piroca Vou ficar de quatro, é sequência de currissão Então soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, 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 soca essa piroca Soca, soca, soca essa piroca Soca, soca, soca essa piroca Vou ficar de quatro, é sequência de currissão Junatas Kep, o número um de Recife Essa eu fiz para as laticas Bailar e caliente Quem é? É o Anonimo, Bru, esbudiu Me empolguei demais Porra, vou ligar no Pouca Bahia Arriba, muito tcha, 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 tcha Volte com o desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balançando essa bunda caliente Volte com o desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balançando essa bunda caliente Mamacita, mamacita Que bonita Balançando a bunda Balançando a bunda Banda desce, bunda sobe, bunda kika, bunda para Banda desce, bunda sobe, bunda dá uma pulsada Banda desce, bunda sobe, bunda kika, bunda para Chacoalha e balaça a rapa Vou te conditar pra você Mostra que, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balança essa bunda caliente Vou te com desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balançando essa bunda caliente Mamacita, mamacita, que bonita Balançando a bunda, bunda Balançando a bunda, bunda, bunda Balançando a bunda, 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 bunda E aí bunda dance, bunda sobe, bunda, kika, bunda, para Bunda dance, bunda sobe, bunda dá uma pulsada Bunda dance, bunda sobe, bunda, kika, bunda, para Chacoalhe, bala, sarrafa Para, 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 bunda, bunda, bunda Ele me catar, caramba Junatas Kep, o número 1 de Recife Se eu te pego a mulher, vou te deixar molhadinha Maldita, safada, safadinha Guimax tu tá fudindo, puta aí eu tô querendo Só vou embora hoje, se deixe, deixe, deixe Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogão, vou jogão pro Guimax canalhão Vou jogão, vou jogão pro Guimax canalhão Quando o Guimax me bota eu fico toda molhadinha Ai, 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 minha mãe, minha mãe Ai, 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 minha mãe, minha mãe Quando o Guimax me bota eu fico toda molhadinha Ai, 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 bateu, bateu, bateu Ai, 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 bateu, bateu, bateu Ai, 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 bateu, bateu, bateu Bota eu fico toda molhadinha Bota eu fico toda molhadinha Parceira, que me diga louco Eu tô só calado Eu viajo na galega, na pedinha, na ruifinha Se eu te pego a mulher, vou te deixar molhadinha Se eu te pego a mulher, vou te deixar molhadinha Maldita, safada, safadinha Guimax tu tá fudido, puta aí eu tô querendo Só vou embora hoje, se desce, se descendo Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar pro Guimax canalhão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar pro Guimax canalhão Quando Guimax me bota eu fico toda molhadinha Ai, 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 minha mãe, minha mãe Ai, 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 minha mãe, minha mãe Quando Guimax me bate eu fico toda molhadinha Quando Guimax me bate eu fico toda molhadinha Ai, 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 bateu, 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 bateu Ai, 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 bateu, 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 bateu Junatas Kep, o número um de Recife Hoje ela quer me ter, hoje ela quer me dar Me convidou pro barraco, diz que quer me mostrar Uma posição malvadona, que cedo, que calma, calma Com a xereca molhadona, se prepara pra tomar É melhor tu ficar ligada, tô chegando né piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buzeta, que lava a leitada Aquece essa buzeta, que lava a leitada Aquece essa buzeta Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, toma, toma que toma Aquece essa buzeta Na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma Que toma que ta xereca vai tomar Hoje ela quer me ter, hoje ela quer me dar Me convidou pro barraco diz que quer me mostrar Uma posição malvadona que cê diz que toma Toma com xereca molhadona se prepara pra E melhor do pico ligada, tô checando na pironha É melhor do pico ligada vai E aqui é Sabeugida, que lá vá leitada Aquece essa bujita Achei de Närdeira Amor BOT Toma, 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 que toma, que tá cheio aí, tá vai, toma, 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 vai, toma Junatas Kep, o número um de Recife Já te avisei pra não se apegar, se é pra ser assim, então melhor parar, pro seu coraçãozinho não se machucar Ai, 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 cê sabe que eu sou bicho solto e perdido no mundo, mas não vou negar prazer pra você, gato, eu juro Vou foda quando ela acerta me deixa maluco Hoje é quando eu chego e me enrola pedindo pra mim Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Faz o macetinho gostoso e fica Faz o macetinho gostoso e fica Faz o macetinho gostoso e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica Soca essa novinha, tudo lá novinha Faz o macetinho gostoso por cima e fica de Recife. Fica todo bobo, não aguanta 10 minutos, mas paga de criminoso. O amigo já ligou, mas tarde é hora dele, vai maltratar minha xota, ele sim sabe o macete. Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo, não aguanta 10 minutos, mas paga de criminoso. Só que esse cacete, só que esse cacete, só que só que esse cacete, me bosta de 4 e faça o macete. Só que esse cacete, só que esse cacete, só que esse cacete, só que só que esse cacete, Eles sim sabem o macete, eles, 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 eles sim sabem o macete, eles, eles sim sabem o macete. Eu desço a noite toda, já vejo o que produziu, tá, tá, né, que explodiu. Kini, Kini feita massa, ela me excita, fica invocada quando eu pego suas amigas. Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo, não aguanta 10 minutos, mas paga de criminoso. O amigo já ligou, mas tarde é hora dele, vai maltratar minha xota, ele sim sabe o macete. Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo, não aguanta 10 minutos, mas paga de criminoso. Toca esse cacete, só que esse cacete, toca só que esse cacete, me bosta de 4 e faça o macete. Toca esse cacete, só que esse cacete, só que esse cacete, eles sim sabem o macete. Eles, 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 eles sim sabem o macete, eles sim sabem o macete. Eu desço a noite toda, não aguanta 10 minutos, mas paga de criminoso. Já vejo o que produziu, tá, né, que explodiu. Junatas Kep, o número 1 de Recife Jogadão, Jogadão Jogadão, Jogadão, Jogadão O'O'L' O'O'L' O'A'e só sequência de Jogadá Sequeência de Jogadão E tá descontrolada Essa malvada Já perdeu toda a noção Eu vou jogar na tua cara com pressão Sensualizar Vou te deixar com tesouro, tô vagão Vou te deixar piradão Vou no jogadão Bate na bunda e me chama mozão Bate na bunda e me chama mozão Bate na bunda e me chama mozão Vendo o jogatão, vem, vem, o chabadão Bate na punta e me chama moção Parto na punta e me chama moção Vendo o jogatão, vem, o chabadão Jogadão, jogadão, jogadão Voladão, jogadão Junatas Kep, o número 1 de Recife Bate, bate, bate Américo, origem Eu tô do lado pra caralho Bate, bate, bate Bate, bate Minha ex ligou, pediu pra eu voltar Disse que tá com saudade comigo Quero ficar Chamei ela pra sair Ela abraçou a ideia Chamei ela pra fudir Pera aí, chamou sem palavrão Me chamou pra dar uma volta Que terminou em caú Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerex Que chega a me machucar Foi bate, 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 bate Que chega a me machucar Pega, pisar, com bagulho redondo Olha só no que eu vou te falar Olha só no que eu vou te falar Olha só no que eu vou te falar Bate, bate, bate Que chega a me machucar Foi bate, bate Hoje pensei que já tem um mil Me machucar Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Já vôs o que produziu Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Eu tô do lado pra caralho Bate, bate Bate, bate Me machucar Minha ex ligou Pediu pra eu voltar Disse que tá com saudade Comigo querer ficar Chamei ela pra sair Ela abraçou a ideia Chamei ela pra fudar Pera aí, já vou sem palavrão Me chamou pra dar uma volta Que terminou em carro E comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate Na xerex Que chega a me machucar Foi bate, bate, bate Bate Que chega a me machucar Pega, pisar, com bagulho redondo Olha só no que eu vou te falar Olha só no que eu vou te falar Olha só no que eu vou te falar Bate, bate, bate Que chega a me machucar Foi bate, bate Hoje pensei que já tem me machucar Bate, bate Bate, bate Bate Bate, bate 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 Bate, bate 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 Junatas Kep O número um de Recife DJ Chavoso MC Duny Não confunda Gada, boladão Baby Baby Eu te vendo dançar Aumento meu desejo Duas doses de gin Duas pedras de gelo Eu te vendo pelada Na frente do espelho Vem pra cima de mim Só você faz desse jeito Ele se amarrar no meu jeito Gosta de fazer amor Acho que foi minha sentadinha Que te conquistou Eu sento, sento Cachereca Sento, sento Com o povo Que eu sento Cachereca Que eu sento Com o povo Que eu sento Cachereca Que eu sento Com o povo Que eu sento Cachereca Eu sento, sento Eu sento, sento Com o amor Sento, sento, sento Sento, sento Com o amor Que eu sento Cachereca Eu sento, sento Cachereca Eu sento Cachereca Eu sento Cachereca Que eu sento Cachereca Eu sento, sento Cachereca Eu sento, sento Eu sento, sento Cachereca Eu sento, sento Ele se amarrar no meu jeito Gosta de fazer amor Gosta de fazer amor Eu sento, sento Cachereca Eu sento, sento Não confunda Junatas Kep O número um de Recife Eu sento, sento É a CL Na voz DJ Pernambuco É mais uma É sprawr Um jeitinho diferente Não, não quero o problema O judô perdido Chamei uma nova Pra fechar comigo Aquela que senta Igual está do proibido Que faz diferente na hora H Vem pé de tapa, vai tomar É só rajada Ação, ação do Pernambuco Ela pede a noção e tá com a abdô E aqui chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na ropa, toma, tá bom Se prepara, se prepara Se prepara, clara, clara Se prepara, se prepara Na ropa, toma, tá bom Tu pediu pra eu te botar Se prepara, se prepara Na ropa, toma, tá bom Se prepara, se prepara Na ropa, na ropa, toma, tá bom Não quero problema Hoje eu tô perdido Chamei uma nova Pra fechar comigo Aquela que senta e gosta do proibido Que faz diferente na hora H Me pede, tá, tá, vai tomar É só a jada O som, o som do Pernambuco Ela pede a noção e tá com a abdô Perni, Perni, aqui chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na ropa, toma, tá bom Se prepara, se prepara Se prepara, para, para Se prepara, se prepara Na ropa, toma, tá bom Pediu pra eu te botar Se prepara, se prepara Na ropa, toma, tá bom Jonatas Kep, o número 1 de Recife